Essa não! Pofo, pofo! Canta, canta! Lucy, me deixa em paz! Olá! Você tem algum disfarce? Pode me emprestar? Sim! Aham! Tidã! Oh! Isso! Uau! Os objetos do Alex são muito legais! Mas pra que você precisa? Uau! Demais! Eu queria escutar o Pofo cantando ao vivo! Olá! T мерidenci atheist! Viu? Vejam! Viva! O desejo da Luz se realizou! Uau! Empresta seu caderno, por favor! Sim! Tô aqui! Obrigado! Obrigado! Tchau! Espera! Bufo, pode cantar mais? Por favor! Sim! Leva! Não! Não! Lucy! Bufo, canta! Espera! Espera por mim! A Lucy já entrou! Lucy! Lucy! Não! Hum! Eu quero virar o Wufo! Posso ir pra sala dele e escutar o Wufo cantar! Não! Hum! 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 Uau! Hum! 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 É só meu! Ufu! Ufu! Canta! Hum! Hum! Eu cantei demais! Tão com muita dor de garganta! Não! Hum! Hum! Muito bom! Hum! 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 Lufo! Lufo! Chega! O que foi? Não quer devolver o moderno? Por causa da Lucy, o Lufo não entendeu o Lufo! Lufo! Canta, canta! Para, para! Eu sei que você ama a voz do Lufo, mas temos que respeitar o espaço dele! Crianças, lembrem do que o Alien disse para Lucy! Lucy, não funciona! Obrigada! O que está acontecendo com os irmãos Lufo? Protegendo a Lucy! Você está animada para o seu primeiro dia da escola? Os dois irmãos parecem tão adoráveis! Lufo! 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 Oh! Lufo! 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 De agora em diante, ninguém pode te machucar! Você está curioso para saber como o Ofo protege a Lucy? Vamos continuar assistindo o vídeo! Lucy, venha brincar conosco! Você acabou de se machucar, não corra por aí! Estou bem! Tchau, tchau, tchau! Meu Deus, Woffle! Esse jeito de cuidar vai deixar a Lucy desconfortável! Eu não preciso de você para me proteger! O Woffle só queria mantê-la segura. Ele é um pouco exagerado. Desculpe por ter gritado com você. Eu não queria incomodar você. Embora a preocupação de Woffle fosse excessiva, a irmandade dele nos deixou muito emocionados, certo? Mamãe! Você consegue adivinhar qual é a história de hoje? Troca de mãe! Mamãe, você pode me comprar o vestido que te mostrei hoje de manhã? Custa muito caro, querida. Agora, me traga este pote. Ei! Tudo bem. Vamos fazer uma pausa. Quem quer uma torta? É um vestido tão bonito! Mas minha mãe nem olhou para mim. Mamãe, mamãe! Estou ocupada agora, Nancy! Você ainda tem um vestido de qualquer maneira! Se você tivesse mais tempo para mim, mamãe... Você quer trocar de lugar? Acabei de ligar para a senhora Piggy. Nancy vai ficar aqui de agora em diante, ok? Sim! Bem, vamos ver se as duas crianças ficam satisfeitas quando trocam de posição. Eu tenho um novo modelo. Vem experimentar comigo! Posso experimentar? Sim! Muito bem, Nancy! Não vamos comprar tudo isso! Não posso! Não posso! Eu não quero mais que a gente troque de mãe! É tarde demais! Nancy é minha única irmã de agora em diante! E agora? As coisas não correram tão bem como esperado! Na verdade, todos nós amamos você do nosso jeito. Você deveria apreciar isso! Sempre quero brincar com você quando tiver tempo! Por favor, entenda! É o meu trabalho! Devemos entender o trabalho dos nossos pais, crianças! Ou, quem é a ruiva preferida? Ou, quem é a ruiva preferida? O ovo quer ser priorizado! Oh, mulheres grávidas primeiro Vamos, vamos, vamos! Obrigada Meu Deus, o que o Waffle tem em mente? Oh, uau! Acontece que a ruiva que finge estar grávida para ter prioridade é o Waffle Me desculpe Você não deveria fazer isso para obter prioridade Por favor, respeitem as regras em locais públicos para serem pessoas civilizadas, crianças Desculpe Não, 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 não Não, 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 não